E aí você não chorou, você me abraçou, dou. Não é, não. Pega, pega. Não merece, meu irmão. Ega. Não merece, né? Pouco não, merece é muito. Só que é só lembrança. Daquela hora, né? Que de despojo. Dá, não. Grave, nem. É só lembrança. Ué, esquece do que já passou. Já era. Bicho, chegou lá. Chegou aqui, caiu 700 dólares sem graça. Acho que os meninos da parabéns deu nada. Fui subir pra trabalhar. Aí ficou ali mostrando, ó, ó, o relógio, ó, o boné, o boné. É só o meu, que eu não tava buscando. É, é, é. Ele pegou o meu relógio pra mim, o boné, a gente teve o meu pará. Bora lá pra tirar foto? Nossa, eu achei. Cadê o número? Cadê o 4,0 aqui? Já deu 40, mesmo? Já deu 40, mesmo? Vai no bar, não. Vai no bar, não. Vai no bar, não. Vai no bar, não chegou, não gozar, né? Tá valendo quantos anos, o dó? 40. 40. Tira a foto aí que meu celular tá retirada. Fala lá. De quem era, foi o mar, foi o mar. O moço, o moço, foi o mar. Você pode tirar foto agora. O moço, foi o mar. Você é o meu, moço. Eu só sabia. Tá tirando foto. Tô filmando, tirando foto. Eu tô perando. Vai no bar. Não, não, não. É, mas ele. Deixa eu ver. Vai no bar. Vai no bar. Vai no bar. É, mas você mora.